E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif e voltamos com MTA Walking Dead no GTA San Andreas Online, tá? Ah, é no MTA, no caso do multiplayer GTA. Estamos aqui na base militar. Eu gravei aquela primeira temporada em uma porrada só, porque eu gostei muito do jogo. E agora eu li os comentários. Agora, por exemplo, eu sei abrir o mapa porque vocês me ensinaram. Abre o mapa, a F11. Olha o mapa aí, pessoal, que legal, meu Deus do céu. Então agora eu sei onde eu tô, né? Eu tô naquele cantinho ali do mapa e agora eu posso ir lá pro outro cantinho e é isso aí, né? Então o meu objetivo é ir pra lá. Da última vez eu peguei um helicóptero pra vir pra cá, que vai ser uma bosta, porque agora no helicóptero com certeza não vai estar. Vai aqui e pra eu voltar vai ser o inferno. Tem uma Sanchez ali, vamos ver se ela tá de boa. E, cara, eu aprendi algumas coisinhas, acho que teve atualização no servidor também, tem mais ações pra fazer e tudo mais, né? A gente tá infectado. Deixa eu ver se vai dar, vamos ver. Ih, rapaz, não acho que não vai dar não, hein? Pera aí. Deixa eu dar Gear Sanchez. Como é que é o Repair? Eu não sei qual botão que eu aperto, velho. Não, não é o F. Deixa eu ver aqui, ó. O Repair, vamos tentar o Repair. Não, não é o F. Ele deve ter um botão de ação, eu não sei qual que é, mas... G, eu entro no banco de passageiros, beleza. Não é T, certo? Não é Y também. U não é... Deve ser Q. Não, não é Q também. Q é troca de arma, certo? Já estamos aprendendo aqui, ó. Deixa eu ver, não. V é a câmera. B não é. Ih, que legal. Não sei qual que é o botão de ação nessa bodega aqui. Que bom, né? Acabei de... Ah, tá. É a roleta do mouse. Beleza, é a roleta do mouse. Então, se eu me aproximo do negócio, aparece ali o que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, dar Repair. Aí ele vai tentar consertar, né? E aí ele vai consertar. Eu tenho caixa de ferramentas aqui, ó. Eu tenho várias caixas de ferramentas. Beleza, ó. Ele tá consertando a Sanji, mas não vai adiantar nada, porque ela provavelmente não tem gasolina. E vamos ver, ó. Quer ver, ó. Ela tá... Beleza, eu até consertei. Ela tem dois pneus e motor, mas ela não tem gasolina. Né? Então não adianta nada. Eu vou tentar só dar uma olhada naquele outro carro ali, porque talvez tenha algum objeto nele. A gente vai tentar voltar pra cidade. Eu não faço nem ideia, porque a gente tá muito longe. Então eu não sei como é que a gente vai fazer isso, né? Deixa eu tentar entrar nesse bobcat aqui. Vamos ver se ela pelo menos anda. Só pra eu chegar até a cidade ali, velho. Tô com preguiça de namorar. Ai, meu Deus do céu. Puta, só falta um pneu. Ó, que merda. Eu posso pegar pneu, será, dos outros carros? Depois vocês me falam. Deixa eu ver se eu consigo dar repair nele. Vamos ver, ó. Cheguei aqui. Ih, não dá. Nem aparece repair. Vamos ver se não tem nada aqui dentro. Que droga, velho. Por causa de uma roda. Eu não sei pegar a roda. Talvez ele pegar a roda de outros carros. Eu não sei, mas estamos na segunda temporada, pessoal. Queria agradecer o apoio de todos vocês. Por que que eu não estava gravando GTA, MTA, DayZ, etc e tal antes, né? Porque, pessoal, eu tive probleminhas com o GTA. Qual probleminhas que foram esses, né? Qual? Qual probleminhas? Ó, da hora a minha concordância. Olha os aviões voando. Olha, meu Deus do céu, que medo. O meu problema foi muito simples. Ter um negócio do Windows que reporta quando você tem problemas no seu computador. De compatibilidade ou de qualquer coisa, né? E esse negócio, ele ficava mandando um alerta. Então, ele ficava minimizando o jogo e eu perdi a gravação. Nem o problema é isso. É que ele minimizava de 30 em 30 segundos, tá ligado? Deixa eu ficar gravando takes de 30 segundos, né? Então, eu demorei muito, senhores, pra descobrir como resolver isso. Mas eu consegui... Caraca, malandro. Tinha um prédio no meio da água ali. Muito louco, né? Esse prédio. Olha o avião batendo. Olha que da hora, velho. Então, eu não conseguia resolver esse problema, certo? Eu fiquei muito tempo. Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 dias até que hoje, né? Eu terminei as gravações e eu falei. Foda-se tudo, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu precisava ter ido cortar cabelo. Vou daqui a pouco... Eu tô todo atrasado. Falei, foda-se. Eu vou resolver essa bodega. E eu resolvi. Eu tô muito feliz com isso, né, galera? Então, vamos lá. Vamos voltar pro mapa aí. No nosso capítulo aí de Walking Dead. Nosso militar argentino, né, velho? Tamo de volta aí. Vamos ver se a gente acha comida, essas coisas. Aparentemente, eu estou com sede. Então, eu vou até parar aqui um pouquinho. E beber uma Coca-Cola, né? Uma Coca-Cola. Eu tenho aqui, tenho uma Coca-Cola. Beleza. Olha só. Até o barulhinho fez... Até vontade, rapaz. Beleza, então. Eu tô com a temperatura meio alta. E eu tô do Enter, né? Eu preciso procurar, então, analgésico. E ficar de olho nos analgésicos. Não, não é analgésico. É... Antibiótico, né? Pra febre. Acho que é antibiótico. Então, vamos dar uma olhada. Eu tô aqui com um mapa também, que vai me ajudar bastante. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque, ó, eu tenho como ver nesse mapa, né? E melhor de tudo, eu tô com um mapa aberto. Onde mostro o respawn das coisas e tal. Então, por exemplo, tem um negócio ali que tá escrito ônibus. Então, aparentemente, tem um ônibus perto de mim. Não, não é tão perto. É uma quadra pra baixo. A gente vai tentar ir lá. Tem spawn de motor. Caralho, eu abri um mapa na minha tela do lado aqui, tá? Só pra vocês entenderem na internet. E, aparentemente, ele mostra aí onde estão os spawns das coisas e tal. Então, eu vou tentar chegar no ônibus, que tá ali no C. E depois ver se eu consigo achar alguma coisa, um motor, sei lá. O pessoal falou pra eu pegar carro e consertar com os pneus. Eu aprendi a fazer isso também. Motor, caixa de ferramentas. Eu fui vendo tudo que vocês ensinavam aí e aprendi. Por exemplo, que caixa de ferramentas, aparentemente, não ocupa espaço. Ó, tem loot aqui, rapaz. Caralho. Caralho. De onde veio esse zumbi, malandro? Ah, mano. Caralho, tem vários zumbis. Que merda. Eu não tava esperando isso, não, velho. Vamos lá. Não matou? Puta merda. Se não matou com isso, com o que eu vou matar esse cara? Só com a minha pistola. Eita porra, o cara desapareceu, moleque. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O bagulho tá muito louco. Os zumbis tão bugadaços, brother. Beleza, conseguimos deitar esse aqui. Fiz muito barulho, né? Mas beleza, não tem nada aqui, não. Vamos então pegar esse loot aqui, porque tem madeira e alguma outra coisa ali. Coca-Cola, boa, porque eu já bebi uma, né? Nosso inventário tá semi-cheio. Depois eu preciso dar uma olhada nas inutilidades que eu tô carregando aí, né? Deixa eu passar por fora aqui daquele fila. Ah, mano. Por que o control atira, malandro? Que botão bosta pra atirar, meu Deus do céu? Ai, caraca, viu, velho? A gente já começou mal, já. Cacete. Ah, é o C, mas eu tenho que tá parado. Ele anda agachado, anda. Eu tenho que parar e apertar o C pra ele agachar. Puta, que bagulho bocó, né, velho? Meu Deus do céu. Bom, vamos colocar o mapa aqui na tela de novo. Eu tô indo então na direção do ônibus que eu vi ali, certo? E tem motor, tem navios ali. Beleza, né? Essa arma é meio bosta. Deixa eu ver o conteúdo de arma aqui, eu nem lembro, mas eu tenho... Bom, antes de tudo, vem munição, né? Munição eu tenho o G17 e a G17 é essa aqui. Então vamos equipar essa G17. Aparentemente toda a... Ah, puta que parece a arma é minha bosta, né, velho? Bom, vamos com ela então por enquanto, né? É o que temos pra hoje, jovens. Então, ali tá o ônibus. Ó, o mapa de spawn então tá direitinho. O mapa que eu peguei na internet aqui, ó. Já vi de... Não, mas não é ali o ônibus. É do outro lado. Tem um veículo por aqui, ó. Vamos ver o que é esse veículo que tá por aqui. Ou será que ele tá em cima do prédio? Ó, aqui tem algumas coisas. Vamos fazer loot. Eita, porra, Leck. Aconteceu. Foi Leck essa porra, velho? Caralho, tu tá maluco? Um teleporte ali muito louco. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, temos mapa, relógio, sinalizador e antibiótico. Antibiótico é sempre importante. Ah, latinha de sardinha eu preciso? Vamos ver. Eu tenho feijão, hambúrguer, pizza King e Coca-Cola. Não. Então, beleza. Vamos pra próxima aqui. Tem bastante loot aqui pra fazer. E... Eita, porra, do latency. Ué, mas o latency tá mó bom, rapaz. Ah, mano, caraca. Ah, malandro, caraca. É muito zumbi, velho. Bicho aparecendo do nada, velho. Que caraca. Ah, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Porque eu tô ficando parado no final das contas. Eu não tô andando. Ah, tá. Aqui acho que é a área VIP. Vamos sair fora daqui, então. É por isso que eu não tô conseguindo me aproximar dali. Porque eu tô, né, do bagulho também jogando pra trás, caceta. Não é lag. É porque esse prédio aí é VIP, eu acho. Eu não sei se é VIP. Eu não sei, o pessoal falou que não era VIP, não. Que dá pra invadir e tal. Mas eu chego perto do bagulho. Ouvi tiro, velho. Ouvi tiro, velho. Tô preocupado agora. Vamos tentar se movimentar. Ai, ai. Trovões. Ai, os trovões. Vamos se movimentar aí. E vamos tentar sair daqui de perto. O ônibus, de acordo com uma pinha de spawn, tá aqui perto, velho. Tá dentro dessa bagaça aqui, pelo jeito. Vamos ver se eu acho o tal do ônibus. Não tem ônibus nenhum, moleque. Tem só um chão mais bugado que não sei o que nessa bodega aqui, rapá. Cara, eu tô ouvindo tiro, velho. Tô ouvindo tiro, velho. Um monte de coisa aqui, né, mano. O mapa custom, ele fica bem estranho, né. Dá umas bugadas loucas aqui no bagulho. Mas enfim, pessoal. Vamos continuar andando. Por aqui também tá tranquilo. É, até que tá tudo tranquilo, né. Por isso assim, não que eu tenha achado o que eu queria, mas... Mas beleza. Vamos ficar pela cidade, assim. A gente vai ser os reis da cidade, né, mano. A gente não vai ficar mais no campo, não. Porque o campo é muito chato aqui, que é legal. Procurar uns players pra matar também, que é a parte mais legal, né. Agora se eu começar a escutar barulho de tiro, eu vou ir pra cima. Não vou ficar voltando, não. Antibiótico sempre bom. Beleza. Vamos continuar, então. Ai, meu Deus do céu. Velho, o zumbi nasce do nada, moleque. Do nada, moleque. Tô indo devagarzinho pra evitar fazer barulho. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, beleza. Continuamos. Eu tô vendo dois veículos ali no mapa. O zumbi ficou pra trás mesmo. Beleza. Eu, honestamente, eu não quero enfrentar zumbi, não. Ainda mais com essa pistolinha bostelga aqui, que eu tô. Mas vamos ver. Tô ouvindo tiro, ó, velho. Eu quero ir pra cima desse tiro, malandro. Vamos ver. Tem dois veículos aqui, ó. Será que eles estão embaixo da ponte? Não. Ah, então, então sim. É um caminhãozinho ali. Certo. Normalmente perto desse caminhão... Ah, e se eu pular daqui, acho que eu vou quebrar a perna. Eu não vou arriscar pular, não. Vamos pelo caminho mais longo mesmo, né. E, cara, eu tô ouvindo tiro. Eu quero muito que esse tiro, de fato, seja de algum player por aqui. Quero matar alguém, moleque. Quero matar alguém. Opa, garoto. Temos um Patriots. Patriots é bom. Ou não, né. Tem nada no Patriots. Deixa eu ver nesse aqui. Vamos ver o que ele tem dentro dele. Pizza King, Morfina, muito bom. Alice Pack, acho que é o que eu tenho, não é o que eu tenho? Alice Pack. Ih, cara, o inventário tá cheio. Deixa eu ver. Qual mochila que eu tô usando? Eu não lembro qual mochila que eu tô usando, velho. Deixa eu tirar alguma coisa daqui. Vai, vamos tirar, então. Faca de caça eu não tô usando, né. Eu quero tirar a faca de caça aí. Vamos pegar a Alice Pack. Tô ouvindo o tiro, mas não tô ouvindo nada, né. Por que ele não pega a Alice? Ah, tá. Eu tô pegando uma e deixando a outra, né. Olha, tem uma AK aqui. Mas eu não tenho munição de AK, né. Então vamos pegar a Morfina mesmo. E é isso aí. Deixa eu ver. Qual a chance desse carro aqui tá funcionando? Nenhuma, né. Vamos dar uma entrada nele aqui. Nossa, ele tá todo destruído. Só tem o pneu só. Não tem motor, não tem gaso, não tem nada. Então vambora. Eu tava ouvindo os tiros, mas eu não sei de onde é, né. Esse que é o problema. Deixa eu botar aqui no mapa de novo, então. Aparentemente, bom. Vamos pro centro da cidade, né, velho. Olha lá que o bagulho vai ficar louco, tio. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu quero... Bom, vamos matar player, né, moleque. Acho que o nosso objetivo... Ó, a gente já matou quanto? Ó, deu 5 headshots, matou 8 zumbis. E... Deixa eu ver. 5 headshots, 8 zumbis. É isso aí. Matamos nenhum player, né, mano. Então vamos começar a caçar player nessa porra aqui, né, moleque. É assim que a gente vai sobreviver nessa bodega. Ou não, né. É assim que a gente vai se arriscar mesmo. Mas é isso aí. Segunda temporada, alguma coisa tem que acontecer, né. Ou a gente vai morrer, ou a gente vai matar. É matar ou morrer. Acho que existe um filme com esse nome, né. Mas enfim. Vamos lá. Vamos continuando dando a volta aqui. Nubanguim muito louco. Tem um ferro velho ali. Tem mais área VIP ali. Provavelmente se eu chegar perto, eu me foda de novo. O bagulho vai ficar me arremessando pra longe, velho. Esse bagulho vai me deixar puto, tio-san. Tem umas caveiras na parede, né, mano. Mó medo. Ali é VIP, certeza. Beleza, um monte de veículo novo funcionando, pá. Com certeza que chegando, será ali só quem paga, só o bagulho. Vamos continuar andando por aqui. Tinha um telhadinho maroto por lá. Vamos por aqui. Beleza. Limpo, limpo, limpo. Área tranquila. Não tô ouvindo mais os tiros que eu tava ouvindo, velho. Eu queria saber quem é que tá atirando. Opa, barulho bizarro. Aqui, ó. Tem loot aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Temos sinalizador e saco de hambúrgueres. Grande bosta. Ai, fudeu, zumbi. Última coisa que eu quero nesse jogo agora é zumbi, porque eu tô com essa arma bosta aqui. Vamos ver o que eu consigo aqui. Garrafa de gasolina, Pizza King, sinalizador. Garrafa de gasolina, eu preciso pegar. Puto, o zumbi tá chegando. Eu vou ter que matar ele antes. Espera aí. Boa, deitamos o zumbi com essa pistolinha merda aqui. Tá. Eu preciso de gasolina. O pessoal falou que se eu for no posto... Só que eu vou precisar me livrar de algumas coisas. Deixa eu tirar essa sinalizadora daqui. Deixa eu ver o que mais eu posso me livrar. Relógio, né? Serve pra alguma coisa o relógio? Ah, eu perco a hora ali. Eu preciso do relógio, sim. Tá. Ah, eu tô com motor, morfina, analgésico, curativo, Coca-Cola, Pizza King, bradadadá. Armas tão ok. Tipo, eu preciso me livrar de alguma coisa, moleque, pra pegar aquela bagaça ali. Apesar que eu já me livrei, né? Então eu preciso pegar, parece que é a garrafa de gasolina, certo? Ué, porra, não tô deixando eu pegar, mas não tá cheio, inventário. Vou me livrar da caixa de fósforo, por enquanto, que eu não sei pra que serve. Eu vou pegar a garrafa de gasolina vazia. Não peguei. Ou peguei? Ah, caralho, o bagulho não vem, mano. Não vem nem fodendo. Opa. Eu não consigo pegar essa porra, moleque. E agora? Ferrou. Preciso me livrar de alguma coisa aqui, né, velho? Cada um desses G17 ocupam espaço? Caralho, que absurdo, velho. Cadê o meu G17 mag ali? Não, pode pegar ali. Eita porra, velho. Ah não, um são tipo 10 munições, entendi. Ah, vou deixar feijão aqui, velho. Vamos deixar comida, porque comida tá tranquilo de achar. Pegar essa garrafa de gasolina, então. Beleza, peguei. Ah, e acho que eu vou comer alguma coisa. Vamos comer um feijão aqui, então. Vai. Ah, eu consigo pegar outro de volta. Beleza. Aí eu não arrisco ficar com fome novamente. Então, beleza. Agora eu preciso procurar um posto de gasolina. Eu vou procurar onde é que fica aqui no... No mapa. Já que não parece que tem nada. E aparentemente eu posso encher esse negócio de gasolina. E aí, se eu achar um veículo legal... Demorou, né, velho? Aí a gente já consegue colocar gasolina, a roda e os caralho nessa porra desse veículo. E é isso aí, pessoal. E é assim que a gente vai terminando este primeiro episódio da segunda temporada. Se vocês quiserem que isso continue, eu sempre peço o apoio de vocês. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Não esquece de avaliar. Um abraço do Patife. Até a próxima, galera. E valeu. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí. Porque eu leio todos. Beleza, velho? E ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que tá aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu.